2023 Galaxy Entertainment Macau International Marathon Course Description O mini-marathon vai começar a 6h15 a.m. no 3º de Dezembro. O ponto de começação é no Centro de Esportes Olímpicos. Depois do começo, os jogadores vão direto pelo exito do estadio da Rua do Desporto e depois vão direto para a Avenida do Estádio. Vão direto novamente para a Estrada da Bahia de Nossa Senhora da Esperança. Vão direto para uma rua interna da Galaxy Macau. Vão direto para a Avenida da Cidade Nova. Vão direto para a Estrada da Bahia de Nossa Senhora da Esperança e seguem a rua para a Estrada do Istmo. Vão direto para a Avenida do Cotai. Vão direto para a Estrada da Bahia de Nossa Senhora da Esperança. Vão direto para a Rua do Colégio e depois para a Rua do Desporto. Finalmente, vão direto para a Rua do Estrada do Estadio Olímpico para a finalidade. A distância da course é de cerca de 6.3 km. Vão direto para a Rua do Sul e um sucesso para os seus limites.